E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui. E galera, no vídeo de hoje, trago pra vocês mais um episódio aqui no canal de Rumo ao Estrelato, como goleiro aqui com o Bernardo. E no vídeo de hoje, vamos jogar a grande final da Copa da Itália contra o Mila, né? Bom, ficamos aí três dias sem gravar vídeo aqui pro canal, rapaziada, porque eu decidi tirar uns dias pra descansar e ficar com a minha família, Curitiba, minha esposa, meus filhos, mas hoje estamos de volta. É o seguinte, rapaziada, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, nos últimos dois vídeos, a gente vem arrebentando no like, vem arrebentando nas views. E eu quero continuar pedindo esse apoio de vocês, deixa o like, que assim que bater a nossa meta de 400 likes, amanhã tem mais um episódio. E galera, o episódio de amanhã, a gente tem que decidir se a gente vai continuar aqui no Cagliari ou se a gente vai aceitar a proposta de um outro time, né? Por enquanto, eu recebi a oferta de quatro times, o último foi esse aqui, o Leicester City, né? Só que tem o Mono, que tem o Soul Rap, que também tem o Baron Emu. Será que eu vou receber alguma oferta de algum time grande, tipo Real Madrid, Barcelona, Flamengo, mano? O que será que vai acontecer? Porque é o seguinte, né? Hoje eu vou trazer pra vocês dois jogos, serão os dois últimos jogos, vai ser a grande final, a gente pode ganhar o nosso primeiro título como jogador. E também, galera, vai ser o último jogo, a última rodada contra a Internacional. Eu vou jogar essas duas partidas pra ver se a gente recebe mais ofertas de novos times, porque vai começar uma nova temporada. Então, amanhã, o próximo time, ou a gente pode continuar, né? A gente pode ser campeão e ganhar uma vaga na Champions League, ou podemos ir pra outro time que também esteja jogando a Champions League. O próximo ano, temos que jogar a UEFA Champions League, beleza, rapaziada? E seguinte, rapaziada, a grande final contra o Mila vai ser decidida em apenas uma partida, rapaziada. Precisamos de apenas uma vitória pra gente conseguir o nosso primeiro título aqui na nossa carreira. Será que o Bernardo vai ganhar o seu primeiro título, lembrando que ele tá mitando, defendendo tudo. Se você não viu, rapaziada, ah, e sem falar que essa é a única forma que temos de levar o Cagliari pra uma UEFA Champions League, rapaziada. Vamos concentrar e defender tudo lá atrás e deixar passar nada. Mila pra cima deles contra o Mila em busca do título e também da classificação pra Champions League. Partiu! Bora pro jogo! Viva! 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 O que é isso? Vamos lá então rapaziada, rola a pelotinha, Bernardão aqui atrás e eu só tenho uma coisa para falar para vocês rapaziada, a gente vai fechar esse gol molecada, vamos deixar passar nada, porque essa é a grande oportunidade das nossas vidas né mano, a gente conseguiu eliminar a Juventus, se você não viu clica no cara que foi uma das melhores partidas, Bernardão me garanto para vocês que foi uma das melhores atuações de Bernardo, assim praticamente que liquidando né, defendendo tudo, agora vamos enfrentar o Mila que é uma equipe muito forte nessa grande final, valendo vaga na Champions League, será que hoje Bernardo vai defender bem igual fez contra a Juventus rapaziada, se a gente travar o gol aqui atrás e o nosso time jogar bem na frente, essa vaga é nossa hein, olha o João Pedro, tocou no caicedo, Pavoletti, tocou atrás, já virou na ponta, botou para correr, e aí encarou, vem pelo meio, já virou o jogo, recebeu a bola, já tocou no João Pedro, Pavoletti, encarou, Pavoletti limpou a jogada, pode fazer o gol com a pavoletti, bate para o gol, olha só o chute, defendeu! Olha aí o camisa 3, encarou, lá na frente tem Pavoletti, foi levando o lançamento, olha só a cabeçada para o gol, já é a terceira vez que o Pavoletti chega e Donnarumma ganha hein galera, e assim rapaziada, dá para ver que o nosso Cagliari, ele não tem os melhores jogadores, mas é um time que joga na raça né, é um time que vai determinado, olha só o toque do Pavoletti, João tocou, meu Deus, na frente, caecendo para fazer o gol! O time precisa matar o jogo, rapaziada, já chegamos 4 vezes, roubou a bola ali, olha só, Pavoletti cai cedo, está passando o João do lado, encarou, olha o toque na frente! Pro fundo do gol! João Pedro aos 40 e 2 minutos, coloca o Cagliari na frente, será que foi o gol do título rapaziada? Eu vim eu falando mano, o time vem jogando muito bem aqui, essa é a quinta finalização, o cara vem que se jogou ali o João Pedro para atingir a bola e colocar para o gol, rapaziada, mas olha só a proteção ali do Caicedo hein, 3 marcando ele, se jogou na bola e colocou para o fundo do gol! Será que agora o Mila vai reagir? Porque até agora não deu nenhuma finalização para o gol hein galera, por enquanto o Mila não consegue criar jogadas, não consegue hein, não consegue, o time consegue jogar bem melhor, olha só o João Pedro vem chegando de novo, Pavoletti tocou na frente, Caicedo limpou a jogada, perdeu a bola, foi falta! Saiu jogando rapidinho, Caicedo tocou do lado, olha só a tabelinha funcionando muito bem, limpou a jogada, Castro perdeu a bola, rapaziada! E aí é fim do primeiro tempo, por enquanto 1x0, mano, o Mila simplesmente não joga galera, está sendo um massacre do Cagliari, foram 4 finalizações, eu acho que poderia estar uns 2x0 no mínimo, temos maior posse de bola e vamos ver como é que vai ser o segundo tempo! Se o Bernardo fechar o gol cara, o título já é nosso né, porque a vitória parcial de 1x0 proporciona isso, vamos lá galera, Piatek, subiu, caiu no Gloo, encarou, caiu no Gloo, já saiu perdendo a bola, olha o Castro, Caicedo, o time está inspirado, olha só o João, botou na frente, bora matar o jogo, vamos Caicedo! Foi desarmado! Rapaziada, se liga só, o treinador do Mila colocou o time full ataque, rapaziada, colocou o time full ataque e agora teremos o Zagueira atacando, hein? Olha só o tapa na frente, João Pedro bateu! Donnarumma para defender, sem dúvidas o nome dessa partida é Donnarumma galera, o que defendeu de bolas esse Donnarumma foi impressionante cara, o que o Cagliari faz contra o Mila nessa final? E o time do Mila tá full ataque, isso significa que teremos o Zagueira atacando, lançamento na área, cabeçada, Donnarumma, afasta o perigo! Lá vai Castro, pra cima, boa aventura na marcação, virou o jogo, Kesey, veio buscar, olha só o tapa no João Pedro, ele limpa a jogada, encara, vai pra cima, tem dois na cola, tocou errado, Castro na velocidade, quase pega! Saiu, tocou errado, Caicedo limpou a jogada, pode fazer mais um, bateu! Mano, tá parecendo o Flamengo galera, jogando, o que que é isso? Parecendo o Flamengo da vida real aqui do Brasil, que pressão é essa do Cagliari? Caicedo limpou a jogada, vai pra cima, meu Deus, olha o toque de novo, Caicedo pegou, Yonitam, lançamento no pavolete, pode dominar, pode bater pro gol, tocou atrás, Castro bateu pro gol! Donnarumma, pra explodir na defesa, mais um, hein? Mais um, hein? Que goleirão, hein? Que goleirão, hein? Olha a paulada pro gol, rapaziada, impressionante! Começou o handicap do Bug, Caicedo no glu, lançamento, meu Deus, a cabeçada pro gol! Joga a bola, Bernardo, vai pra cima, vai pra cima, Bernardo, boa, já encara Bernardo, dá o tapa na frente, vai Bernardo, volta pro gol, vai assustar outro, mano! Eu queria fazer uma jogada de surpresa, lá vem Hernandes, o time vem todo pra cima, aos 85 minutos, tem muito jogo ainda! Bernardo tá atrás, tem que tomar cuidado, olha a cobrança rapidinho, susto na marcação, já dominou no peito, tocou no meio, Castro recebeu, João Pedro! Pavolete, João Pedro de novo, bolão no Pavolete pra matar o jogo, encarou, perdeu a pelota, 86 minutos é contra-ataque! Contra-ataque perigoso, vem jogando, tapa na frente, Piatek, susto de novo, tem que tomar cuidado, olha só o Romagna, lá vem, meu Deus, vai tentar o giro! Lançamento na ponta, saiu pra fora, vai terminar o jogo, 88 minutos, tá chegando o fim da partida, tá saindo o calhão no gol, e o time do Mila vem todo pra cima, rapaziada! O time do Mila vem todo pra cima, tem que tomar cuidado, Bernardo fecha o gol e atrás, 88 minutos, 89, não, saiu tocando errado! Piatek, lançamento, meu Deus, saiu da tela, o que tá acontecendo? Agora, Juizão, termina esse jogo, eu fiquei com medo, fiquei assustada, a tela saiu da partida, vamos pra cima, camisa 18, tocou atrás, Castro, pode matar o jogo, Calhanoglu, perdeu a pelota, foi falta, era tudo que a gente queria, era tudo que a gente queria, uma faltinha ali, será que dá pra fazer mais um, galera? Será que pode sair mais um? Quem tá nela é o João Pedro, tá muito longe, acho que tá muito longe pra bater, saiu, camisa 4, tocou pelo meio, beleza! Beleza, vambora, meu time, vai acabar o jogo, vai acabar o jogo, pegou a bola, vambora, Juizão, bora matar esse jogo, toca pelo meio, já tocou no camisa 21, já virou na ponta, olha o João Pedro lançou na ponta, será que pode sair mais um gol, camisa 21? Pouco atrás, já acabou o jogo, todo mundo quer o fim da partida, fim de papo, rapaziada! Conseguimos vencer o Willian num jogo histórico aqui pela Copa da Itália, foi um jogo histórico, foi um jogo inacreditável, Bernardo se fez uma defesa foi muito, se fez uma defesa foi muito! Eu peço desculpa se minha voz estiver estranha, é porque eu tô gravando isso aqui depois do jogo do Flamengo, que massacrou o Grêmio, então eu tô com voz rouca, e eu tô muito feliz com isso também! Então, mano, olha isso, Cagliari campeão! Tem ideia do que é isso, mano? Que final fez o Cagliari, rapaziada? Mas que final que fez o Cagliari? Que final foi essa? Foi um título surreal, foi um título importantíssimo pra nós! Impressionante isso, impressionante isso, rapaziada! Lindo demais, que isso! O nosso time deu nove chutes pro gol, contra apenas um do Mila, isso nunca aconteceu na história! Vamos fazer a última rodada contra o Internacional, somente pra cumprir tabela, e a gente vai jogar, rapaziada, contra o campeão, né? Campeão Internacional com 86 pontos, vai ser interessante testar essa partida, né? Rapaziada, que mosaico lindo aqui no estádio da Internacional, né? Bom, vamos jogar contra o campeão, porque eu tô interessado em saber como que vai ser o comportamento do nosso time, né? O campeão da Série A contra o campeão da Copa da Itália, então, mano, vai ser um experimento muito interessante pra gente, né? E vamos torcer pra saber se a gente vai receber alguma oferta em um time grande, né? Lembrando que a gente, quando veio aqui pra jogar na Itália, rapaziada, a gente foi recusado pela Itália, quer dizer, a gente foi recusado pela Inter de Milão, foi recusado pela Juventus, foi recusado também pelo Mila, e hoje a gente é cubiçado por muitos times, e aí limpou a jogada, pode fazer o gol! Bateu pra fora! Meu Deus, mano, o cara bateu firme! Olha só onde foi esse chute! Ó, o toque do Brasovic, ele limpou, já bateu pro gol! Nossa, o Bernardo até caiu no chão! Sai um pouco aqui na frente, na pequena área, olha só o lançamento, Bernardo, boa! Aqui não passa nada não, galera! Não passa nada não, pode ficar tranquilo! Olha o Barella encarou, bateu! Segura, Bernadão! Vai assustar outro, Bernadão! E aí, camisa 21, foi pra cima, olha o Pavoletti limpou, bate pro gol! Coloca o Pavoletti! Mano, que defesa de Randanovic! Olha só! O João Pedro recebeu a bola, só tocou pro Pavoletti e falou, faz garoto! E o garoto fez, ó! Saiu tocando errado, sobrou no camisa 24, ele limpa jogado, toca atrás no camisa Ionitam, Ionitam pelo meio protegeu a bola, e aí tá passando o Castro na frente, limpou a jogada, fez a proteção, tem o Sanches em cima dele, olha só, ajeitou a bola, Pavoletti tentou o chute, sobrou no João Pedro, limpou a jogada, tocou atrás, camisa 3, lançamento de cabeça pro gol! Sobrou no João, fez o toque de cabeça, pode bater direto, pode bater cruzado, tocou atrás, olha só a batida pro gol! Bateu pra fora, começando a assustar agora o Tegliari, galera! Bora ficar esperto, porque agora pode sair o gol do Buggy pra cada lado, hein? Pode sair o gol do Buggy pra cada lado, deixa eu pedir essa bola bem aqui, que eu tenho um chute mais forte, meter lá no Pavoletti, Pavoletti, fica esperto! Lançamento, pulou, olha o toquezinho, meu Deus, volta pro gol Bernardo, 2 minutos de acréscimo, somente isso, olha só o Esposito tocou do lado, será que pode sair o último chute, limpou a jogada, bateu pro gol! Bateu pra fora, rapaziada! Fim da partida, 0x0, talvez um resultado justo, o nosso time jogou ruim no primeiro tempo, mas o segundo acertou e jogou praticamente igual ao Internacional, eu acho que foi uma temporada muito boa, principalmente pro Bernardo, porque a gente começa a atrair a atenção de outros clubes, de outros times, e com certeza a próxima temporada, se a gente continuar ou se a gente ir pra outro time, com certeza o Bernardo vai evoluir muito, né rapaziada? E aqui tá, rapaziada, jogamos contra o campeão, e a gente ficou na 12ª colocação, né? O Internacional foi campeão da Liga Italiana, com 87 pontos, segundo ficou a Juventus, o Milan ficou em terceiro, né? Foi anunciada aqui então a seleção dos melhores da Série A, e temos Randanovic da Internacional, Alexandro, né, Brosovic ali, mano, bem tranquilo, hein rapaziada? Bem tranquilo mesmo aqui. Nessa temporada a gente encerra com 47 jogos, né? Mano, Bernardo evoluiu demais, ó! Bom, então quem é promovido pra Série A aqui da Liga Italiana é o Brescia, Benevento e Pescaria, e quem é o Baixadal, Chevo, Spau e Frosione. É interessante a gente ver uma coisa aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que a gente vai jogar... Ah, rapaziada, não vamos jogar a Champions League, a gente se classificou pra UEFA Europa League. E eu pergunto pra vocês, a gente continua no Cagliari, ou a gente manda uma oferta pra Juventus, ou quem sabe aí pra Internacional? Comenta aqui embaixo, tá rapaziada? De início, eu vou só pedir aqui uma transferência, eu não sei se eu tô sendo muito otimista, mas eu tô confiante, tá? Vamos pedir transferência pra Juventus, e amanhã a gente vê o que acontece, vocês comentem aí, times pra gente escolher pra jogar, o Cid deve continuar aqui no Cagliari. Tranquilo, eu conto por aqui, muito obrigado, um grande abraço pro Bernardo, valeu, falou e tchau!